Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que o amigo ou a amiga poderá estar assistindo a este vídeo. Eu sou Levila Fetá, jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresas, radialista e general manager em futebol. E é sobre futebol que nós vamos falar. Ontem, no Equador, o Atlético Mineiro empatou um a um com o Independiente Devaldo. Logo que foi informada a escalação do Atlético Mineiro, via que o Turco, o treinador do Galo, estava propenso a segurar o empate. Por quê? Porque os dois clubes dividem as primeiras colocações do grupo e, se empatar, o Galo receberia a equipe adversária em Belo Horizonte já com vantagem. Porque dentro de casa, normalmente, o Galo dificilmente perde. E por que estamos falando isso? Porque ele entrou, o Turco entrou com três zagueiros. E, aos oito minutos, uma falha do goleiro, o Hulk fez um a zero. E, Ademir perdeu o gol, Nath Fernandes perdeu o gol, Arana perdeu o gol. E isso aí daria, realmente, um sério problema para o segundo tempo. E foi o que aconteceu. O clube, o time foi para o vestiário, chegou lá, teve que reforçar, porque a altitude já estava afetando o rendimento dos jogadores. Normalmente, vai para o vestiários, esfria o corpo e, aí, quando volta, num local acima de dois mil metros, E, logo no início, aconteceu o quê? Um empate. Então, juntou o empate com a pressão do clube da casa. Juntou com a parte, exatamente, da altitude. E, só sei que o Atlético sofreu muito no segundo tempo. Mas, muito. Muito no segundo tempo. E, quando, às vezes, a gente assiste certas críticas de uma mídia, principalmente Rio e São Paulo, Por que que o Turco, no segundo tempo, não colocou logo os cinco reservas? Não é bem assim. Os jogadores, quando vão para um jogo de tamanha importância, ainda mais com a altitude, Há momentos que o técnico pergunta, como é que você está sentindo? Pergunta a todos. E, tem jogador que tem até receio, tem medo, a expressão é essa, De entrar em campo, com medo de sofrer alguma coisa. E, aí, o Turco segurou, e só depois dos vinte minutos, começou a fazer as substituições. O placar de uma a um, ao final, foi bom. Porque, a segunda partida será, aqui no Estádio Minas Gerais. E, o Galo não vai viajar mais, porque os adversários são todos, vão ser recebidos todos aqui em Minas Gerais. É, inclusive, né, está aqui o América. E, aí, é a hora da vaca beber água, de saber que, se o Galo está mesmo preparado para prosseguir na disputa da Libertadores, ou não. Porque, amigos atleticanos, três jogos, dentro de casa, sendo um jogo, no Independência, contra o América, e dois fora, ou seja, fora do Independência, no Mineirão, melhor dizendo, desculpa. Claro, que o Galo tem uma vantagem muito grande. E, aí, há necessidade do Turco repensar. Porque, o que o Alan fez ontem, o que o Alan fez ontem, não é de um jogador profissional. Ele, sabendo das dificuldades que os companheiros estavam tendo, com a altitude, e foi fazer o que ele fez ontem, que todo mundo assistiu. Todo mundo viu uma irresponsabilidade de um jogador. E, aqui, eu continuo falando, que se contratou o Otávio, por que insistir com o Alan? Por que não bota o Alan também no banco, para que ele aprenda a respeitar mais o momento, do momento da partida, e se o Alan fosse expulso naquele momento? E tem mais, veja que o gol, o gol que o Galo levou, tem a culpa do Alan, ele ficou olhando. Pode olhar, o lance, o lance foi pela direita, e o jogador, ao invés de jogar a bola para a pequena área, ele jogou para trás, e estava lá o Alan. E, depois que o Otávio entrou, o Otávio tirava a bola do adversário sem falta, e fez um grande jogo. E, gols perdidos, de um lado e de outro. Então, vamos esperar o prosseguimento da Libertadores. Um abraço, bom dia, e até a próxima.